Hey, 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 não dou pra ser falso no campo minado Cê fala que eu corre, mas cê tá parado Quer chegar em primeiro, mas fica de lado Sou filha da puta de um hater arrombado Tu tenta fazer metade do que eu faço Que talvez um dia tu seja notado Nessa situação sempre fico bolado O cara diz que é foda, vou guba de dude Tem que...